Mais de 200 cabeças de gado foram recuperadas pela Polícia Civil durante a Operação Garrote em Alvorado do Oeste, na região central. Um suspeito acabou preso durante a ação. De acordo com a polícia, as investigações começaram na Delegacia de Presidente Médici após o delegado Henrique Bittencourt identificar semelhança entre vários registros de furto de gado realizados na região. A investigação apontou que uma determinada quadrilha se especializou no furto de gado prejudicando, portanto, a importante cadeia produtiva do nosso Estado. As investigações culminaram na localização de um endereço, uma fazenda, em que seria utilizada para esconder o gado furtado. Durante as diligências, foi descoberto que os animais eram levados para uma propriedade rural em Alvorado do Oeste. Desta forma, foi feito um pedido de mandado de busca e apreensão à Justiça. Após ser expedido, os policiais de Paraná, Cacoal, Presidente Médici, com apoio de um núcleo de operações aéreas e a agência Idaron, encontraram animais com diferentes marcas dos proprietários, além dos que tinham registro de furtos. Nós conseguimos recuperar boa parte de um gado furtado na região de Presidente Médici, mas o que chamou a atenção é que outros tantos gados foram ali encontrados e com marcas diferentes, o que faz presumir outras tantas vítimas que ainda não foram identificadas, mas agora, com a prisão de um infrator, que também aconteceu na manhã de hoje, possamos aí elucidar totalmente a dinâmica dos fatos, identificando as vítimas e restituindo-lhes a resfurtiva. Um suspeito foi preso na ação, mas a polícia acredita que há uma quadrilha que é formada por agricultores e teve até donos de açougues. O prejuízo estimado aos criminosos com a ação é de um milhão, segundo a polícia.